Será que hoje em dia todo mundo é um pouco narcisista? Será que a sociedade tem nos tornado cada vez mais egocêntricos, cada vez mais competitivos, cada vez mais vaidosos, cada vez mais propensos ao egoísmo, ao isolamento, a evitar relacionamentos? Será que, portanto, os relacionamentos estão todos fadados ao fracasso? Eu quero comentar esse assunto, mas antes eu quero lembrar de uma coisa que eu já comentei em outros vídeos e que eu acho super importante a gente lembrar para poder comentar essa questão com a devida responsabilidade. No senso comum, sobretudo aqui na internet, as pessoas usam o termo narcisismo atribuindo a esse termo dois significados diferentes. Então, de um lado, nós temos canais que muitas vezes são de psicologia, psiquiatria, voltado mais para a divulgação científica, e que quando falam de narcisismo estão se referindo ao transtorno de personalidade narcisista. Nesses casos, então, quando a gente fala, por exemplo, o indivíduo narcisista, é basicamente uma licença poética para falar indivíduo com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Simples assim. Agora, por outro lado, existem aquelas pessoas que usam o termo narcisismo como sinônimo de várias características bem mais simples, bem mais genéricas, como, por exemplo, vaidade, egoísmo, competitividade, exibicionismo, cuidado com a aparência, a pessoa que, de repente, busca bajulação, enfim. Então, nesse sentido, dessa forma mais genérica, no significado mais genérico e abrangente que o termo narcisismo pode ter, aí sim, a gente pode pensar que, claramente, a nossa sociedade estimula cada vez mais comportamentos egocêntricos, ela estimula cada vez mais a vaidade, cada vez mais o uso da aparência, o uso da imagem, cada vez mais a valorização da estética, né? E isso não necessariamente é patológico em todos os casos, mas pode acarretar algum sofrimento para algumas pessoas, né? E isso muda, com certeza, a dinâmica e as expectativas no relacionamento. Aí já entra no ponto mais importante, talvez mais relevante aqui da discussão, que é, uma vez que a sociedade nos deixa mais propenso a cultuarmos a nossa imagem, a promover a nossa imagem em redes sociais, que a sociedade premia cada vez mais pessoas que se expõem com mais frequência, que se expõem mais, que sabem se expressar com mais, até com mais vaidade e tudo, isso acaba prejudicando os relacionamentos de alguma forma. E, assim, é óbvio que isso modifica a forma de se relacionar, é óbvio que isso cria algumas tensões, é óbvio que isso cria alguns desafios, mas não necessariamente isso impossibilita você de ter um relacionamento saudável. Agora, você tem que ter muito claro para você o que você tolera e o que você não tolera em uma relação e o que te incomoda e não te incomoda em uma relação. Assim, principalmente, até que ponto é esperado você modificar a sua postura em redes sociais, modificar os seus hábitos por conta do bem-estar do outro, né? É importante você avaliar também o quão flexível você é, o quão aberto você é a fazer pequenas adaptações para que o outro possa ficar um pouco mais confortável. Então, por exemplo, não é porque você conheceu uma pessoa que usa as redes sociais de forma profissional, por exemplo, que está o tempo todo postando ali a rotina dela, postando stories o tempo todo, interagindo com seguidores, eventualmente postando fotos que apareçam o corpo todo, etc. Isso não necessariamente irá impossibilitar você de ter um relacionamento saudável com essa pessoa. Agora, se isso te incomodar de alguma forma, é importante você conversar com ela, ver se ela estaria disposta a modificar isso de alguma forma. E, segundo, é importante que você também se pergunte por que isso te incomoda. Que você também procure identificar se, além do hábito em si da pessoa usar a sua imagem para divulgar seu trabalho, da pessoa usar as redes sociais para divulgar seu trabalho, para se conectar com pessoas e tudo, se você também está presumindo que a pessoa faz isso com uma intenção que aí sim você atribui ao estereótipo patológico do narcisismo. Então, isso pode acabar acentuando ainda mais o desconforto e as limitações que isso causa em um relacionamento. Mas, de um modo geral, a gente poderia dizer o seguinte, olha, a sociedade atual é uma sociedade que premia aparência, que premia status, que premia ostentação. Muitas pessoas acabam excedendo nisso, acabam criando um personagem totalmente artificial, acabam exibindo demais, acabam se esforçando para criar uma imagem fake, acabam criando uma imagem totalmente distorcida. E, portanto, você não vai ter um relacionamento totalmente saudável com essa pessoa se ela não tiver um bom discernimento e não souber, pelo menos, se vulnerabilizar pessoalmente com você. Então, isso é um fato. Agora, não é porque a pessoa usa redes sociais ou porque a pessoa, de alguma forma, tem algum traço de vaidade, algum traço mais egocêntrico, que a pessoa necessariamente não tenha empatia e que seja impossível ter um bom relacionamento com ela. Mas, se de repente você necessita de um certo tipo de atenção, de um certo tipo de cuidado, que a pessoa não vai ter, não cria a expectativa de modificar essa pessoa, não cria a expectativa de insistir numa relação muito diferente daquilo que você idealiza, porque aí, sim, você vai acabar reforçando uma crença de sofrimento e de incapacidade de se vincular às pessoas. Mas, o fato da sociedade hoje estar muito voltada para a vaidade, para o exibicionismo, para a imagem, não necessariamente nos impossibilita de ter relacionamentos saudáveis, mas, claro, acaba criando, sim, alguma dificuldade. Mas eu queria ouvir de vocês agora, que me acompanham aqui há mais tempo. Na opinião de vocês, as redes sociais atrapalham os relacionamentos ou é indiferente, ou até é fácil conviver com isso, se a pessoa tiver um bom diálogo e um bom discernimento? Se vocês tiveram alguma experiência traumática, tem alguma consideração a fazer, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu vou adorar interagir com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.